Olá pessoal, professor Duarte para mais uma videoaula de ciências para os alunos do nono ano, ou seja, C4, segundo ano. Então aproveita, você que está aí em casa, pegue seu caderno, pegue seu livro, pegue uma caneta, pegue um lápis e comece a fazer as anotações aí, que esse assunto é muito importante. O objeto de conhecimento que nós vamos trabalhar hoje para você é justamente hereditariedade. Aí você pode até perguntar, professor, mas nós não trabalhamos hereditariedade na última aula? Perfeito. Então nós vamos dar continuidade a esse objeto de conhecimento, que é a hereditariedade. Pessoal, a hereditariedade, ela compreende a unidade temática vida e evolução, com a habilidade de discutir as ideias de Mendel. Lembra que nós falamos de Mendel na aula passada? Sobre a hereditariedade, fatores hereditários, segregação, gametas, fecundação, considerando-as para resolver problemas envolvendo a transmissão de características hereditárias, o que a gente vai ver hoje, inclusive trabalhando a questão de o que é um caráter hereditário, o que é um caráter adquirido, o que é um caráter congênito, alguns problemas de malformações, questão de transfusão de sangue. Então presta bem atenção que o assunto hoje é bacana, um assunto quentinho aí para você. Beleza? Então aqui pessoal, só para a gente iniciar essa videoaula sobre hereditariedade, a base da hereditariedade, o que norteia a hereditariedade é justamente essa molécula que você está vendo aqui no slide. Ah, justamente quem? O DNA. Antigamente o pessoal falava muito assim, ah, tu herdou isso do teu pai, ah, está no teu sangue, né? Falava assim, ah, está no teu sangue, tá? Nós vamos ver no estudo de hereditariedade, né? Que na verdade não está no sangue, tá? Que na verdade está no DNA, tá? E que o sangue, tá? É apenas uma expressão de um gene, tá? Que está na molécula de DNA. Beleza? Tranquilo. Então a gente vai tirar, quebrar alguns paradigmas aqui, que os antigos ainda hoje costumam falar, né? Ah, você tem essa característica porque está no sangue, né? Está no sangue da família, ah, está no mesmo sangue do pai, o mesmo sangue da mãe, né? E nós vamos desmistificar um pouco essa questão aí com os estudos de hereditariedade. Lembra que a gente estudou sobre Mendel, né? Mendel trabalhou ervilhas, né? O seu material de estudo, tá? Determinou para ele fatores hereditários, tá? Esses fatores hereditários, ele instituiu duas leis, né? A primeira lei de Mendel, obviamente, e a segunda lei, que foram as leis de segregação, que eu falei na última aula para vocês. Beleza? Pessoal, a hereditariedade que nós vamos falar hoje, tá? Ela tange em alguns conhecimentos mais específicos, né? Nós fizemos a introdução, nós vamos começar a aprofundar um pouquinho para você ter um conhecimento mais geral relacionados aí à genética. Então, você está vendo aqui no slide, né? Um heredograma, tá? Esse heredograma, ele nada mais é que uma simbologia. Uma simbologia de quem? Uma simbologia da tua família, né? O que nós podemos chamar de árvore genealógica, tá? Olha para o lado e vê aqui, olha, esse rapazinho aqui. Bora chamar ele de João. Percebe que o João, ele herdou características de quem? Do seu pai, ele herdou características do seu pai, que consequentemente herdaram características dos seus avós, tá? E João casou, tá? E quando ele casou, ele passou características, tá? Para os seus filhos, que consequentemente passaram para os seus netos. Aí você pode até se perguntar, Eduardo, então posso fazer uma árvore genealógica da minha família? Claro que pode, tá? Você pode fazer uma árvore fazendo uma análise de características, tá? Por exemplo, cor dos olhos. Você, de repente, pode analisar a cor dos olhos que você tem, se é compatível com o que os seus pais têm, se é compatível com o que os seus avós têm. Ah, ou seja, você está fazendo uma análise de uma característica, mas você está fazendo um eredograma. Você está fazendo o quê? Uma árvore genealógica. Beleza, você está fazendo um estudo. Pessoal, o eredograma, aqui no slide, que você está percebendo aí na imagem na sua casa, tem um quadradinho. Esses quadradinhos, eles representam o indivíduo do sexo masculino. E as bolinhas já representam o indivíduo do sexo feminino. Então, você está vendo aqui o João, que é um quadrado, tá? E a Cristina, que é uma bolinha, né? O João casou com a Cristina. Para a genética, né? Para a hereditariedade, para o estudo de ciências, casar não significa aqui que vai para a igreja, velho, grenalda, cartório, nada disso. Para as ciências, casar significa cruzar, significa reproduzir-se. Então, o João, aqui na imagem, casou com Cristina, ou seja, ele cruzou com Cristina. E ele teve aqui, olha, vários filhos. E teve dois homens e teve duas mulheres. Ele teve o Hélio, o Carlos, a Maria e a Lúcia. Que, por sua vez, a Lúcia casou com Paulo. Beleza? E eles tiveram uma filha, Alice. Do outro lado, o Hélio casou com a Tereza. Só para a gente ressaltar aqui, você pode fazer isso em casa também. O Hélio casou com a Tereza e teve o Fábio e o José. E o José já casou com a Luana e teve quem? O Aroldo. Ou seja, é uma representação, uma simbologia relacionada a alguma característica que você pode analisar, que você pode estudar. E essa característica nós enfatizamos bem na aula passada. Ela pode ser a cor da pele, pode ser a cor dos olhos. Ela pode ser o lóbulo da orelha, se é um lóbulo preso ou se é um lóbulo solto. Pode analisar também a capacidade de enrolar ou não a língua. Pessoal, tem diversas características aí no ramo da genética, da hereditariedade, que você pode fazer uma análise. Você pode pensar, Duarte, você furia na minha bochecha aqui quando eu acho graça. É uma característica genética? Sim, é uma característica genética. Ou seja, é uma característica hereditária. Tudo bem, galerinha? Tranquilos, tem dois conceitos que eu quero enfatizar com vocês no estudo de hereditariedade. Um desses conceitos é chamado de genótipo e o outro conceito é o fenótipo. Pessoal, genótipo o nome já diz. Essa nomenclatura, ou seja, a palavra genótipo já lembra gen. E esse gen nós aprendemos na aula passada. Esse gen está na molécula de quê? De DNA. Está bem aqui o gen. Ou seja, o que é o genótipo? É o nosso conjunto de genes. Aí você já está raciocinando. Se é o seu conjunto de genes, você herdou de quem? Do seu pai e da sua mãe. Só que esse genótipo, ele vai se expressar. Pessoal, para ele se expressar, ele vai depender da faixa etária que você esteja. Alguns genes se expressaram lá no desenvolvimento embrionário, quando você estava na barriga da sua mãe. Outros genes se expressaram na infância. Outros genes estão se expressando agora na puberdade, na adolescência. Outros genes vão se expressar lá na fase adulta, outros na terceira idade. Agora, para esses genes se expressarem, eles vão sofrer influência, olha aqui, que está mostrando na imagem para vocês, do meio ambiente. Então, eles vão sofrer influência do meio ambiente. Pessoal, quando o genótipo se expressa, influenciada pelo meio, aí nós vamos ver o que nós chamamos de fenótipo. Aqui tem uma representação de um ursínio, que tem as suas extremidades do corpo escuras. Por que a extremidade do corpo escura? Porque, pessoal, esses animais vivem em regiões frias. E por onde é que o mamífero perde calor? Nós, por exemplo, por onde é que nós perdemos calor para o meio? É pelas extremidades do seu corpo. Quando está muito frio, os seus dedos ficam gelados, a orelha fica gelada. Ou seja, a extremidade do corpo. E esses animais, com o mecanismo de evitar a perda excessiva de calor para o meio, porque estão em regiões frias, essas regiões de extremidade se enchem de melanina, que é uma pigmentação escura, que, na realidade, não vai refletir o calor. Ela vai absorver o calor. Tudo bem, tranquilos? Vou dar um exemplo mais claro aqui para vocês. Nós estamos em Belém do Pará. E aqui a incidência solar é muito alta. Nós vivemos próximo da linha do Equador. Então, nós temos o gene para a expressão de uma proteína, a chamada de melanina, que é uma proteína de proteção contra a radiação solar. Agora, imagina que você foi à praia e você passou o dia inteiro exposto a esse sol. Qual é a tendência, pessoal, do seu gene? Qual é a tendência do seu gene? Estão nas suas células da pele, expostas ao sol. É justamente você produzir uma grande quantidade de melanina. Ou seja, você já tem o genótipo, sofrendo a influência do meio, você vai expressar o fenótipo. Então, a sua pele vai ficar mais o quê? Mais clara ou mais escura? Vai ficar mais escura. Beleza? Então, justamente o meio influenciando na expressão do gene. Tranquilos? Então, a relação genótipo e fenótipo é muito importante. Imagina duas plantas. Eu coloquei, por exemplo, aqui para vocês, seres humanos. Coloquei para vocês um urso. Mas vamos imaginar plantas. Plantas da mesma espécie. Você condiciona ela em dois solos diferentes. Um solo com baixo teor de nutrientes e um outro solo rico em nutrientes. A planta que está num solo rico em nutrientes, a tendência dela é ter folhas mais esverdeadas, produzir logo flores, produzir logo frutos. Ela vai se desenvolver melhor. E essa outra aqui, pessoal, que está num solo com baixo teor nutritivo, ela pode ter folhas amareladas. Folhas que a gente pode chamar de estioladas. Ou seja, são da mesma espécie. Consequentemente, elas foram expostas à pressão do meio diferente. Elas tiveram uma expressão de genes também de forma distinta. Tranquilos? Essa questão de genótipo e fenótipo, ela pode ser analisada também como a questão do cabelo. Você tem aí na imagem um genótipo para expressão de cabelo sem muita pigmentação, que a gente chama aqui de cabelo loiro. E o outro é para expressar uma coloração de um cabelo com mais pigmentação, já que é o cabelo castanho. Então, você está vendo a expressão de quem? A expressão do gene, que é influenciada pelo meio ambiente. Nessa questão, pessoal, nessa relação genótipo e fenótipo, é importante que você também aprenda que gêmeos univitelinos, gêmeos univitelinos, eles têm o mesmo conjunto genético. Ou seja, eles têm o mesmo genótipo. Para quem não lembra o que são gêmeos univitelinos, são aqueles gêmeos que são originados, são oriundos de um mesmo espermatozoide e um mesmo óvulo, que sofreram uma bipartição durante o desenvolvimento embrionário. Então, eles são gêmeos idênticos, chamados de monozigóticos. Só que pode ocorrer o seguinte, imagina que um desses meninos, eles estão morando aqui no Pará, aqui em Belém, no Pará, muito sol. E o outro já foi para a Europa, foi morar com uma outra família na Europa. Então, o meio ambiente, ele está influenciando na expressão do genótipo desses gêmeos. Imagina que eles se encontraram, eles podem ter fenótipos, o que? Diferentes. Eles têm o mesmo genótipo, mas têm fenótipos, o que? Distintos. Até coloquei para vocês aí na imagem, gêmeos, em que um pensa em comer, e o outro pensa em jogar futebol. Ah, porque é justamente a expressão desse gêmeo, que está sofrendo a influência de quem? Do meio. Ah, então, até a questão, digamos assim, cognitiva, a questão de gostos, a questão de personalidade, o meio pode influenciar nessas mudanças, apesar de serem gêmeos, o que? Univiterinos. Beleza. Tem um novo estudo aí da genética, chamado de epigenética, que fala sobre mudanças que podem ocorrer no genótipo. Mas aí é um assunto mais específico, que a gente pode trabalhar lá na frente. O que é importante você saber é que o genótipo é o conjunto de genes que você herdou do pai e da mãe. E o que é o fenótipo? É a expressão do genótipo influenciada por quem? Pelo meio ambiente. Tudo bem? Tranquilos? Aprendeu isso aí? Tá? Grava bem isso, porque é muito importante. Pessoal, dentro desse estudo de hereditariedade, é importante nós destacarmos aqui três tipos de caráter. O caráter hereditário, o caráter adquirido, e o caráter congênito. Três tipos de caráter. Vou explicar os três para você. Anota bem isso aí para não perder nenhuma informação importante. O que é o caráter hereditário? Você está vendo logo aqui um homem que liberou no seu espermatozoide genes que uniu com o óvulo de uma mulher e essa união gerou uma criança que vai ter a cor da pele, que vai ter a cor dos olhos, que vai ter a forma do cabelo, que vai ter, digamos aqui, resistência ou não à lactose, que pode ter quadro de diabetes mellitus tipo 1, que é uma diabetes juvenil. Ou seja, estou falando para vocês de um caráter o quê? Hereditário. Ou seja, essa criancinha herdou de quem? Dos pais. Então, o que é um caráter hereditário? É um caráter que é herdado. Temos, por exemplo, aqui a cor dos olhos. Você pode até se perguntar, poxa, Duarte, mas eu tenho o olho azul. Mas meu pai não tem e nem minha mãe tem. Mas, pessoal, a gente tem que entender o seguinte. Na aula passada, eu falei para vocês que existem caráteres que são dominantes e existem caráteres que são recessivos. Quando é que o caráter é dominante? Quando ele tende a se expressar. Quando ele se expressa. E quando é que o caráter é recessivo? Quando ele não expressa. Então, a falta de pigmentação ou a baixa frequência de pigmentação de melanina na íris que deixa o olho mais claro, o olho com uma reflexão de verde, de azul, meio acinzentado. É porque os genes não estão se expressando na produção desse pigmento, que é a melanina. Beleza? Ah, então esse caráter é considerado o quê? Recessivo. E quando produz muita melanina é porque o gene está se expressando de uma forma, digamos assim, normal. Ah, então esse caráter é considerado o quê? Dominante. Então, envolve expressividade. Tudo bem? Tranquilos? Então, aqui, voltando para a questão da cor dos olhos, você está vendo um caráter hereditário. Você está vendo aqui várias cores. Olha aqui o genótipo. Está vendo o DNA. Aí você já está vendo aqui o fenótipo. produção normal de melanina. Olha os castanhos. Aqui, não há produção de melanina. Você já está vendo outras pigmentações. Beleza? Tranquilos? Então, cor dos olhos é um caráter o quê? Hereditário. O que é um caráter adquirido? É aquele que o meio ambiente proporciona ao indivíduo. Ou seja, aqui na imagem você está vendo um atleta de Paralimpíadas. Inclusive, é um atleta aqui do Pará que não tem as pernas. O que proporcionou a amputação desses órgãos foi algum fator ambiental. Assim como uma pessoa que sofreu um acidente automobilístico perdeu o braço. Pessoal, essa pessoa se reproduziu. Seu filho vai nascer sem braço? Obviamente que não. Ah, seu filho não tem uma perna. O meu filho vai nascer sem perna? Obviamente que não. Então, isso é um caráter o quê? Adquirido. Beleza? Ah, senão nós vamos entrar numa teoria evolucionista que nós vamos estudar lá na frente chamada de Lamarquismo. Lamarque que pregava que as características adquiridas elas eram o quê? Transmitidas. Beleza? Tranquilos? Ah, aqui não. Caráter adquirido não é o quê? Transmitido. Então, imagina um cara que pratica alterofilismo que é todo bombado. Casou com uma mulher que também pratica alterofilismo que é toda bombada. Ah, eles casaram e vão ter um filho todo bombadinho. Claro que não é assim. Ah, porque características adquiridas elas não são o quê? Transmitidas. Beleza? E o que é um caráter congênito? É um caráter que ocorre no desenvolvimento o quê? Embrionário. Ah, por isso que as mães quando estão grávidas elas têm que fazer o pré-natal. Tem que ter um cuidado absurdo. Eu não estou falando absurdo aqui criticando, não. Estou falando absurdo porque tem que haver um cuidado muito grande na gestação com o não uso de qualquer tipo de drogas. Quando eu falo drogas estou falando de drogas lícitas como medicamentos, produtos químicos. a mãe não pode fazer ingestão de qualquer tipo de substância. Não pode se expor a vários tipos de radiações. Então tem que ter um cuidado muito grande. Porque durante o desenvolvimento embrionário pode ocorrer uma má formação. Aqui nós temos um quadro que você está vendo no slide de anencefalia. Poderia ser uma hidrocefalia, poderia ser uma espinha bífida também. Imagina que essa mãe não tomou todos os medicamentos vitamínicos como a vitamina B9 que tem ácido fólico. É importantíssimo para a formação do sistema nervoso dessa criança e a criancinha nasceu anencefala. Isso ocorreu durante o desenvolvimento embrionário. Então eu chamo para isso de caráter congênito. Tudo bem? Anotou bem isso aí? Pessoal, ainda falando sobre hereditariedade, nós podemos dividir os caráteres hereditários em caráter autossômico e caráter ligado ao sexo. Aqui, por exemplo, você tem um caráter autossômico. O que é um caráter autossômico? É aquele que se expressa na mesma proporção tanto em homens quanto em mulheres. Você tem aqui cor da pele, cor dos olhos, a forma do cabelo. eu falei há pouco para vocês sobre o lóbulo da orelha, sobre os furinhos na bochecha. Isso é um caráter autossômico. Tem também aqui, olha, como autossômico, o albinismo, que eu falei na aula passada para vocês. É o albinismo óculo cutâneo, que a pessoa tem a falta ou a baixa frequência de melanina tanto na pele quanto na íris. O nanismo, você está vendo aí, olha, pessoas que são que são anãs, esses anões aí, a frequência deles de expressão é a mesma tanto em homens quanto em mulheres. Claro que vai haver algumas particularidades dentro do estudo de genética. A calvície é uma herança autossômica também, é um caráter autossômico, apesar da expressão deles ser diferente em homens e mulheres, porque depende de um hormônio, mas é um caráter autossômico. Beleza? E os caráteres ligados ao sexo? Você tem aí hemofilia e daltonismo, a expressão deles vai se dar de forma distinta. A proporção de expressão deles é maior em homens do que em mulheres, tratando-se aqui desses dois casos, da hemofilia e do daltonismo. Quem são os daltônicos? Pessoal, os daltônicos são pessoas que têm uma disfunção em células da retina, chamadas de cones, no qual eles não conseguem distinguir cores como verde, vermelho, em menor frequência o azul, o amarelo. Ele não conseguiria ver aí na tela que aí tem um número 74. Ele não consegue ver com clareza as cores dos sinais de semáforo, porque ele tem essa dificuldade. É uma questão genética? É uma questão genética. E por que ela é ligada ao sexo? Porque é uma herança que está no cromossomo X. E olha aí, se é uma herança que está no cromossomo X, nós sabemos que o homem tem apenas um X e a mulher tem dois X. Então, já deu para você perceber que a expressão no homem e na mulher vai se dar de forma diferente. Tanto a hemofilia quanto o daltonismo tem maior frequência em homens do que em mulheres. Que aí a gente depois vai ter uma aula mais específica para você entender o funcionamento dessa expressão. Beleza? Pessoal, ainda dentro dos quadros de hereditariedade, nós poderíamos citar aqui para vocês os sistemas sanguíneos. E aqui para vocês nós temos o sistema BO e o fator RH. Pessoal, o sangue ele é dividido aqui em plasma que é essa parte aqui, olha, amarelada e os elementos figurados que envolvem os glóbulos brancos que são as células de defesa, os glóbulos vermelhos que são as hemácias e também as plaquetas que já servem para a coagulação. Para o sistema BO e o fator RH é importante nós aprendermos que o que determina se o sangue é A, se o sangue é B, se o sangue é AB ou se o sangue é O são proteínas de membrana, como você pode perceber aqui na hemácia. Quem é sangue A tem proteínas A na hemácia, quem é sangue B tem proteínas diferentes, que já são chamadas de B. Quem é AB já tem as duas proteínas nas hemácias e quem é O não tem proteína A nem proteína B na membrana das hemácias. Então, isso que vai determinar o tipo sanguíneo relacionado ao sistema BO. Assim como no plasma sanguíneo vão se encontrar anticorpos. Por exemplo, quem tem sangue A vai ter na hemácia A e vai ter anticorpos anti-B. Presta bem atenção que eu falei anticorpos anti-B, então não pode receber sangue B. Anti-B não pode receber B. Assim como quem é B já tem anticorpos anti-A, ou seja, não vai receber A. Quem é AB não tem anticorpos anti-A nem anti-B, já pode receber sangue de todo mundo. E quem é O, O pessoal, ele tem anti-A e anti-B no plasma. Então, O não pode receber sangue nem de A, nem de B e nem de AB. O só pode receber sangue de O. assim como O, se você olhar a hemácia, não tem aqui A nem B na periferia dela. Então, se ela não tem A nem B, ela não vai fazer mal para ninguém. Por isso que na transfusão, O é doador o quê? Universal. Beleza? Que também nós vamos ter uma aula específica sobre esse processo de transfusão. Você percebe aqui na imagem que o O é doador universal e AB é receptor universal. Beleza? Pessoal, ainda falando de hereditariedade, nós temos aqui o fator RH, onde um estudioso chamado de Carl Lentzen, ele começou a fazer experimentos e ele pegou sangue de um chimpanzé chamado de Rezo e colocou em coelhos. E ele percebeu que o coelho reagiu a esse sangue e o coelho produziu um anticorpo chamado de anti-RH. E ele testou em humanos e percebeu que algumas pessoas têm a proteína RH e outras pessoas não têm a proteína RH. Quem tem a proteína RH foi chamada de RH positivo e quem não tem a proteína RH é chamado de RH negativo. Por isso que o seu sangue quando você faz uma tipagem ele pode ser o O positivo pode ser o A negativo pode ser B positivo e assim sucessivamente. Beleza? Tranquilos? Pessoal, gostou dessa videoaula? Fica atento estuda não deixa de resolver as questões do teu livro e fica aí de olho nas próximas videoaulas fica acompanhando para você não perder o foco nos estudos. Beleza? um forte abraço a todos vocês até a próxima tchau tchau e aí tchau 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 A CIDADE NO BRASIL